Toda a nossa comunidade vai ganhar mais um código para armadura espacial Já pensou em ganhar a armadura do astronauta e não sabe como? Vem comigo nesse vídeo que o putozinho aqui vai liberar o código completo A parte 1 e a parte 2 desse código aqui no canal Então não pula ele, assiste o vídeo inteiro que você vai ficar sabendo os dois códigos em sequência Tudo bem certinho pra você ganhar essa mega armadura que dá saltos incríveis E também faz... Ela é muito bonita também, né? Mas pra chegar no evento Gravidade Zero bonitão Então conta com o seu like, com a sua inscrição e não se esquece de ativar o sininho Porque eu vou soltar mais códigos aqui no canal e você vai ser notificado E bora, bora pro vídeo! Ô pessoal, já tá me dando oi aqui, eu vou dar oi pro pessoal porque o putozinho aqui é querido Oi, tem um outro carinha aqui com a armadura do astronauta E provavelmente esse aqui já ganhou, né? A armadura Ó galera, lembrando que o código 1 ele vai te dar acesso apenas, se eu não me engano, é as luvinhas Tá? A calça e o... Não, o capacete não, é a luvinha, a camisa e o sapato, se eu não me engano E o código 2 vai te dar acesso a calça, a mochila e a capacete, tá? Então você tem que ter os dois códigos pra ter acesso à armadura completa, tá? Ah, então galera, é muito legal isso, né? Você tá ganhando uma armadura que custava, na época, 60 reais, bem que vinha com a casa foguete, né? Entendeu bem? Ó, eu tô com a casa aqui, a casa cheirinho, ó Mas essa casa aqui, ela vinha com essa, ó, essa armadura, você comprando essa armadura Você ganhava acesso a essa casa, que é a casa foguete, né galera? Que vamos e vemos, é uma casa muito linda! O pessoal tá tendo uma foto comigo, pode tirar sim, tudo bem É, ó, eu também vou botar aqui, depois eu vou tirar uma foto com o pessoal aqui Então galera, ó, você ganhava essa casa e ela custava 69 reais, ou seja, 70 reais Mas você, é, e tinha outro plano, que se eu não me engano, que era 89 reais, que era 10 reais a mais E você ganhava as duas armaduras, porque tem duas armaduras, galera, tá? Então você vai ter ganhado apenas uma, vou te mostrar outra aqui É a mesma armadura, tá? Não muda nada Vou mostrar mais isso aqui, o capacete, que o capacete dá uma diferenciada legal Ó, existe a armadura rosa e a armadura laranja Se eu não me engano, vocês vão ganhar a armadura laranja, tá? Ó a rosa, deixa eu ver qual é a pessoa aqui, tá? Ó, e ela, ela funciona, pra você que ela não funcionar É a laranja, ó, ele tá com a laranja, então você vai ganhar a laranja, tá? Eu tava com a rosa ali, mas você vai ganhar a laranja Mas galera, é uma armadura top do mesmo jeito, tá? As duas tem o mesmo poder, as duas tem as mesmas funcionalidades Então não muda nada aqui, tá? Só que uma é rosa, a outra é laranja, tá? Eu gosto da rosa porque parece que ela é mais chamativa, né? Mas ela é a mesma coisa, a mesma coisinha não muda nada, tá? Então galera, eu vou te mostrar o e-mail que eu recebi Pra vocês terem acesso a esse código, tá? Então eu vou ser, só vou dar mais uma dica aqui pra você Que é o seguinte Deixa eu botar minha casa cheirinha aqui, que é minha casa nova, né? Ela tá aqui, ó, muito bonitinha Muito bonitinha Ontem no vídeo do canal eu mostrei ela toda, tudo certinho, tá? Se você tem dúvida de como é essa casa, se vale a pena E quando que ela vai vir Vem aqui no canal, fuça o meu canal Que você vai tirar muitas informações legais Sobre essa casa, tá? E lembrando também que você tem que vir aqui, ó A hora que você botar o código Tem que ser em letra maiúscula, tá? Não bota em letra minúscula Que bem provavelmente ele não vai funcionar Tem que ser em letra maiúscula, tá? Então, bora lá pra tela do meu computador Bom, galera, estamos aqui na tela do meu computador Como vocês podem ver Tá escrito código de armadura espacial Olá, pudor jogando O pudorzinho aqui é creator É por isso que o pudorzinho aqui sabe os códigos de creator Quem é inscrito do canal só ganha Porque eu vou receber mais códigos com armaduras, casas Quem sabe até a casa cheirinha, a nova casa Eu vou tá sorteando aí em um código Então, galera, não esquece de tá inscrito aqui no canal, tá? Sua inscrição é muito importante Lembrando que o pudorzinho aqui não ajuda só com códigos Eu ajudo também com muitas outras coisas Como eu tenho um e-book gratuito aqui Pra quem quer ter um canal de sucesso no YouTube Então clica no link aqui na descrição Que você vai ter acesso a um e-book Que vai te ajudar você a crescer seu canal no YouTube, tá? O primeiro link E meus Instagrams também estão aqui na descrição também, tá bom? Então aqui ó Olá, pudor Os presentes não param por aqui Dessa vez não só você Mas toda a nossa comunidade vai ganhar mais um código para armadura espacial Uhul Para avisar todo mundo O segundo código é Space Lovers E ele fica disponível no dia 28 e dia 8 do 6, galera Então por isso que eu demorei mais pra soltar a parte 2 Porque ele só teve acesso no dia 28 do 5 Ah, e lembrei que o primeiro código ainda está disponível até o dia 8 Então galera, quem não ganhou aqui ó Até o dia 8 tem até o dia 8, tá? Então corre lá pra avisar todo mundo Que tem dois códigos rolando E galera, e aqui é o primeiro código O código 1 Que vai te dar acesso aí ao capacete Não, é o capacete É a camisa A bota e as luvinhas É Space Armor 1 Tá? Space Armor 1 Pô, vocês podem ver que tá tudo em letra maiúscula aqui, né galerinha? Então, se não funcionar é porque vocês não botaram letra maiúscula Por isso, o código só vale ser resgatado uma vez por conta Então, ou seja, todo mundo pode ganhar, tá? E o código 2 é Space Traverse Levers Esse código 2, ele te dá acesso a calça, ao capacete e à mochilinha Então, ou seja, você vai ficar todo equipado com a nova armadura Ah, nova não, né? A armadura está acionada, porque ela não é nova Ela é bem antiga, galera É bem antiga mesmo Se eu não me engano, era da época com o robôzão Não tinha aquele espaço do robôzão Ele era apenas o robô É... E tu entrava nele e ele já ia direto pra Curzio Run Então, é bem antigo mesmo essa armadura Tá? Uma das primeiras Foi as quatro, né? Foi da Velocidade A do Urso A do Dragão E a do... Do Gato Se eu não me engano É... E depois veio essa daí do Astronauta Ela é a quinta mais antiga essa armadura Então, galera É só copiar o códigozinho que apareceu aí Que eu mostrei pra vocês Tá? Que vocês vão ganhar essa armadura Que ela é muito legal, galera Ela pula muito alto Muito legal E se eu não me engano Ela funciona também Sem a mochila Tá? Se eu não me engano Ela funciona sem a mochila Ou sem o capacete Eu sei que ela funciona Vamos ver se é a mochila Ó Deixa eu ver Ó, ela funciona sem a mochila E sem o capacete também, tá? Então é uma... É bem legal essa armadura Deixa eu tirar aqui o capacete pra vocês notarem Aqui ó Vou tirar o capacete E ela... E ó Eu com o estilo... Ó, ela funciona também, ó galera Ó Ela funciona só a luvinha A camiseta A calça e a bota Ela já funciona, tá? Então é uma armadura muito legalzinha Ela é muito parecida, eu acho, com a do gato, tá? A... A do urso, quer dizer Onde você tem acesso ali A... A isso, tá? Então galera É uma armadura bem legal Vale a pena sim Você tá botando na sua conta Ganhando ela aí De graça, galera Muita gente comprou essa armadura E vocês não sabem a sorte que vocês têm Recebendo essa armadura de graça Não paga nada, tá? Infelizmente eu não tive sorteio ainda Da casa, né? Que é a casa foguete, né? Que seria uma casa também aqui Sensacional Vocês terem, né? Que essa casa aqui é legal, galera Nossa, ela é muito linda Tá? Eu não editei ela Mas as poucas casas que eu não tenho editada Porque quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu edito todas as minhas casas Essa aqui tá muito pouco editada Eu quase nem editei ela Mas Pelo menos eu tenho ela, né? E logo mais eu vou sim editar ela Mais e mais Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado você Você pode me ajudar se inscrevendo no canal Ativando o sininho E deixando o seu like Isso é muito importante aqui pro canal, galera E rumo a 55 mil inscritos aqui no canal, né? E tem vídeo aqui que eu montando o quebra-cabeça Muito conteúdo pra você Todos os dias eu posto dois vídeos aqui no canal Então Vamos só fazer ele aqui Então Se inscreva no canal Ativa o sininho E Até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus queridos Uhul Tchau, tchau